Olá pessoal, mais uma vez, continuando aqui na nossa disciplina de algoritmos, o conteúdo de matrizes. Na última aula falamos sobre as definições, em termos de programação, como que nós usamos as matrizes no código, como declaramos ela, como colocamos elementos dentro dela, fizemos até um passo a passo, para entender como que funciona isso dentro dos laços de repetição. Aí vocês devem lembrar que nós usamos dois laços de repetição para poder percorrer essa matriz, e nessa aula aqui a gente vai falar um pouco sobre os exercícios, que foi o que a gente não comentou na última aula, que são a parte prática ali. Esse primeiro exercício aqui, ele diz claramente que eu tenho que usar matrizes, mas não é sempre esse o caso. Às vezes você tem que olhar o enunciado e tentar entender aonde que entra a matriz, ou se entra, ou enfim. Você tem que interpretar o enunciado e entender que uma matriz, naquele caso, pode ser interessante ou não. Claro que nessa aula, todos os enunciados aqui, eles vão envolver a utilização de matrizes, mas não explicitamente. E é isso que eu quero que vocês entendam. Nesse primeiro exercício, ok. Eu faço um programa que receba duas matrizes 4 por 5, de números reais, e imprima a soma dessas duas matrizes. Então, claramente, estou falando ali sobre soma de matrizes, estou falando para receber duas matrizes. Então, não tem erro nesse sentido, de interpretação do enunciado. Eu quero usar matrizes. E aí, se vocês estiverem fazendo essa carinha aqui de dúvidas matemáticas, como é que eu somo matrizes? É bem simples, na verdade. Se eu tenho lá uma matriz A e uma matriz B, nesse caso são duas matrizes 3 por 2, o que eu faço é somar os números posição a posição. Então, as duas matrizes aqui têm os mesmos números, mas isso não é uma regra, pode ser qualquer número das duas aqui, podem ser números diferentes. Quando eu faço A mais B, eu vou pegar lá o elemento da primeira posição e vou somar com o da mesma posição na outra matriz. Então, nesse caso seria 1 mais 1, isso vai dar a primeira posição ali. A próxima posição vai ser a soma dos elementos na mesma posição. E assim por diante. Então, nessa posição aqui, eu vou ter a soma desses dois elementos. Nessa outra posição, eu vou ter a soma desses dois. Então, a matriz resultante dessa soma das duas é uma matriz cujo cada elemento dela é o resultado da soma do elemento que está na mesma posição nas outras duas matrizes. Ok? Então, nesse caso, o resultado seria esse aqui. Então, eu tenho 2 lá na posição 0, 0, que é a soma desses dois 1 aqui. Na posição 0, 1, eu tenho 4, que é a soma desses dois 2. Na posição 1, 0, eu tenho 6, que é a soma desses dois 3 aqui. E na posição 1, 2, eu tenho 8, que é a soma desses dois 4. E assim por diante. Então, cada posição ali é o resultado da soma das mesmas posições, dos números que estão nas mesmas posições, lá nas duas matrizes que eu estou querendo somar. Como que ficaria o código? Então, criei duas matrizes lá de números reais, o float. Declarei elas como matriz A e matriz B, as duas 4 por 5, que é o que o anunciado falou, duas matrizes 4 por 5. Aqui eu coloquei a linha e coluna como I e J. Por quê? Porque vocês podem se deparar com isso em algum momento. De repente, se vocês até procurarem resoluções na internet, alguma coisa assim, vocês podem encontrar muitos e muitos códigos com os nomes das variáveis como I e J, porque é bem comum fazer isso. Quando a gente trabalha, assim como quando a gente trabalha com for, é normal a gente usar o I, o nome da variável I, lá na estrutura de controle, ali no cabeçalho do laço, também é comum a gente usar I e J para representar essa questão de linha e coluna. É só um negócio comum, mas você pode usar o lin e o cou como nome de variáveis, assim como a gente fez na última aula. Eu só deixei aqui o I e o J para vocês verem que, obviamente, essas variáveis podem ter qualquer nome e também é comum se usar I e J, por mais que você possa achar um pouco confuso. Então, qual que é o primeiro passo aqui? O primeiro passo é ler os números das duas matrizes. Aqui, para otimizar a quantidade de linha de código e tudo mais, eu faço a leitura das duas matrizes ao mesmo tempo. Então, eu leio já, se eu fosse ver isso aqui, eu estou lendo esse número aqui e depois esse número, depois esse número e esse número. Então, para otimizar o código aqui, para não ter que fazer dois laços de repetição, digamos assim, dois laços desse estilo aqui para ler as duas matrizes, eu fiz um só e aí eu fiz a leitura das duas matrizes de uma vez, lendo sempre a mesma linha e coluna para as duas matrizes na mesma hora. Então, ele pede esse elemento para a matriz A e esse mesmo elemento para a matriz B. Depois, ele pede esse elemento para a matriz A e o mesmo elemento para a matriz B. Não o mesmo número, o mesmo elemento em termos de linha e coluna. Então, ele pede aquele elemento para uma matriz, depois já pede para a outra. Então, ele vai intercalando a leitura das duas matrizes. Eu fiz isso para diminuir um pouco o tamanho do código aqui para poder caber no slide melhor. Até por isso. Então, eu vou lendo as duas matrizes. Eu falo para o cara digitar linha e coluna e aí eu represento isso com I e J. O I sendo a linha e o J a coluna. Vocês lembram lá do passo a passo da última aula. E aí eu faço a leitura disso para a matriz A. Depois eu peço da primeira matriz, depois eu peço da segunda matriz, os mesmos elementos, a mesma linha e coluna para a segunda matriz e eu leio esse elemento. Então, a primeira parte aqui de leitura, o único detalhe é esse. Eu fiz ali, no caso, a leitura como se fosse intercalada das duas matrizes para diminuir a quantidade de código. E na sequência, como que eu faço a soma? Bom, a primeira coisa que eu fiz foi criar uma matriz à parte, uma matriz resultante, para não necessariamente alterar essas duas matrizes aqui que foram digitadas pelo usuário. Então, eu criei uma terceira matriz que eu chamei de matriz result aqui, que também é 4 por 5, porque a soma das duas matrizes vai dar uma matriz resultante com a mesma quantidade de linhas e colunas. De novo, eu fiz aquela mesma estrutura de percorrer, então, dois for um dentro do outro, onde um eu vou até a quantidade de linhas e o outro até a quantidade de colunas. E aí, a matriz resultante é a soma dos elementos nas mesmas posições. Então, eu vou percorrendo a matriz, eu vou percorrendo as duas matrizes ao mesmo tempo, sempre somando os elementos na mesma posição e colocando no mesmo lugar lá na matriz resultante. Então, se eu estou aqui na linha 1, coluna 0, o resultado do elemento da matriz resultante na linha 1, coluna 0 é a soma da matriz A na linha 1, coluna 0 com o elemento da matriz B na linha 1, coluna 0. Então, eu somo os elementos que estão na mesma posição e eu armazendo esses elementos, essa soma, na mesma posição da matriz resultante. Então, acaba sendo uma linha de código aqui. Percorri as duas matrizes para cada elemento. Então, percorrendo a matriz lá, para cada elemento, o que eu faço? Então, para cada elemento da matriz resultante, aquele elemento, o elemento IJ, ele é a soma do elemento IJ da matriz A com o elemento IJ da matriz B. Então, assim, a gente vai conseguir fazer exatamente essa simulação dessa conta aqui. Ok? Só lembrando de novo que aqui a gente tem uma matriz 3 por 2. É só para exemplificar, o exercício pede uma 4 por 5. Duas, na verdade, 4 por 5. Esse exercício era só isso. É só a gente somar as duas matrizes. Então, li as duas matrizes, faço a soma e se eu quisesse imprimir o resultado aqui na sequência, eu poderia imprimir. Até o exercício fala, imprima a soma dessas matrizes e aqui eu não coloquei. Por que eu não coloquei? Uma questão de espaço. Senão, vai caber no slide todo o código aqui e vai ficar ruim de visualizar. Mas seria fazer um outro laço aqui, na verdade, mais dois laços for alinhados desse estilo aqui, percorrendo as matrizes e imprimindo os elementos da matriz resultante. Então, acessando todos os elementos e imprimindo eles ali no final. Qual seria o próximo exercício? Agora sim, o meu exercício fala assim, faça um programa que leia 5 notas de 40 alunos e calcule a média de cada aluno. Eu não falei claramente que eu quero que use matriz. Então, aqui começa a ficar uma questão de interpretação. Você pode fazer essa cara de putz, aí já complica demais, que eu já não sei o que eu preciso usar. Não tem problema. Você precisa usar o que você acha que você deve usar. Você vai pensar no exercício e exercícios desse tipo não necessariamente precisam ser feitos com matrizes, por exemplo. Você pode fazer eles apenas com vetores. O problema é imagina você criando 40 vetores. Dá um pouquinho de trabalho, não é verdade? Então, o ideal é você usar uma matriz para você não precisar criar 40 vetores, cada um com 5 notas. O que você faz? Você cria uma matriz que possui 40 linhas e 5 colunas. Cada linha dessa matriz vai representar um aluno. Cada coluna representa a nota daquele aluno. Então, fica uma representação mais fácil de entender. Ok? E o que eu preciso fazer aqui nesse caso? Eu preciso calcular a média de cada aluno. Então, basta eu ler todas essas notas, guardar na matriz, depois percorrer essa matriz passando de linha em linha e fazendo o cálculo da média com os números que estão em cada linha. Então, eu faço a soma dos números que estão na primeira linha, divido pela quantidade de elementos daquela linha, que vai ser 5 nesse caso aqui, e aí eu vou ter a média daquela linha e a média daquela linha corresponde à média do aluno no meu caso aqui. Então, para cada linha que eu passar eu vou fazendo isso. Como que vai ficar a solução lá? Então, criei lá um vetor chamado, uma matriz chamada notas, ela tem 40 linhas e 5 colunas, então 40 por 5, números reais. Criei lá o nosso linha e coluna, de novo, chamei de linha e coluna, e aí eu fiz aqueles dois for, sempre que a gente vai percorrer matriz são esses dois for alinhados. Um vai percorrendo as linhas e outro vai percorrendo as colunas, beleza? Naquele mesmo formato que eu mostrei lá no passo a passo. Aqui eu estou só fazendo a leitura das informações, então anota tal para o aluno tal, e aí ele vai lendo as 5 notas do primeiro aluno, depois as 5 notas do segundo, depois as 5 notas do terceiro, e aí dá-lhe leitura de dados aqui, que isso aqui vai ser gigante a leitura. Aqui eu fiz um mais um, caso você possa estar se perguntando, porque é estranho para o usuário você falar assim, nota 0 do aluno 0. Então apesar de você tratar internamente como 0, a linha 0, coluna 0, beleza? Para o usuário fica mais interessante se ele sabe se ele está digitando a nota do aluno 1 em vez do aluno 0, por exemplo. Então é legal você colocar esse mais 1, mas isso é só para impressão, só para o usuário não ver lá aluno 0, nota 0, vai ficar estranho, né? mais uma questão de impressão ali para o usuário. Então por isso que só na hora de imprimir aqui que eu somo 1 na coluna e na linha para aparecer, digite a nota 1 do aluno 1 e eventualmente digite a nota 5 do aluno 5, não aparecer 0, por exemplo, né? Fiz a leitura dessas notas, então esse laço de repetição aqui vai demorar um monte porque ele vai ter que ler 5 notas de 40 alunos, que é 200 notas, então ele vai ler bastante coisa. O que o próximo laço de repetição faz, né? De novo, ele percorre as linhas, só que agora o que eu estou fazendo aqui? Eu vou somar os números de cada linha e vou calcular a média dessa linha e já imprimi a média do aluno tal é tanto. Então, para cada vez que ele repetir o laço interno aqui, que é o que percorre as colunas, ele vai calcular a média desses números e já vai informar para o usuário qual que é a média daquele aluno. Aí ele parte para a segunda linha, de novo, soma todos os elementos, mostra a média. Parte para a próxima linha, soma todos os elementos, mostra a média. Então, ele vai sempre fazendo isso. Então, fui lá, comecei percorrendo as linhas, né? De 0 até 40, vou incrementando linha por linha e aí eu inicializo dentro do laço uma soma, começando em 0 e eu vou percorrer as colunas, né? E as colunas representam as notas daquele aluno ali em questão. Na primeira execução vai ser o aluno 0, depois o aluno 1, depois o aluno 2, nessa sequência ali. Então, criei a soma, começo a percorrer minhas colunas ali e aí eu pego o elemento que está naquela posição lá e eu acumulo na variável soma. O elemento que está naquela posição linha e coluna é a nota do aluno aqui, que é representado por linha, é a nota que está representada pelo col, então eu pego essa nota e vou lá e somo o valor daquela nota com o que eu já tinha na variável soma. Então, eu estou fazendo um acúmulo, estou jogando dentro da variável soma todas as notas do aluno. É isso que eu estou fazendo nesse laço de repetição aqui, eu estou percorrendo todas as notas e acumulando elas dentro dessa variável soma. Terminei de executar esse laço, eu pego o que restou da variável soma, o que tem lá dentro, divido por 5 para eu calcular a média porque eu tenho 5 notas, foi isso que eu fiz ali, eu percorri as 5 notas e fui armazenando dentro da variável soma, aí eu divido por 5, vou ter a média e imprimo a média aqui embaixo. Então, a média do aluno e aí o aluno aqui é representado pela linha, então cada linha representa um aluno, de novo eu somo 1 só para não ficar aquela questão do 0 e imprimo a média, então a média do aluno e aí aqui eu vou ter o aluno é tanto e aí aqui vai estar a média. Parto para a próxima linha, vou começar a fazer isso para um outro aluno, começo a soma em 0 de novo, percorro todas as colunas e faço a conta de novo para o próximo aluno. Então, vocês têm que olhar a matriz mentalmente e pensar, cada linha corresponde a um aluno, então cada linha eu faço essa conta, somando todas as notas, dividindo ali pela quantidade de notas, para cada linha eu faço isso de forma separada e aí eu vou ter a média de cada aluno. bom, vamos para um caso interessantíssimo, vocês se lembram do trabalho do primeiro bimestre? Que no momento já não existe, nesse caso como as atividades foram alteradas, então o trabalho já não é mais exatamente aquele, já não temos mais esse formato, agora estamos fazendo essa experiência não presencial, então não se preocupem com o trabalho mais. De qualquer forma, eu gostaria de voltar, lembrar esse trabalho para vocês verem que ele estava diretamente relacionado com este conteúdo. O que era o trabalho? Se vocês olharem para o tabuleiro ali, vocês vão lembrar que o trabalho era sobre jogo da velha. E se vocês olharem para o tabuleiro, vocês vão perceber que ele é uma matriz. Então é um tipo de problema que claramente pode ser representado com uma matriz, onde eu tenho linhas e colunas. Então quando você joga um jogo da velha, você está, na verdade, jogando algo em cima de uma matriz ali, você tem posições ali dentro, certo? Então vamos brincar um pouco com o que era esse trabalho, para vocês terem noção de quais tipos de coisa vocês deveriam fazer no trabalho. esse é o exercício. Então não é a única coisa que você tem que fazer para um jogo da velha funcionar. Você tem que fazer várias coisas. O exercício aqui da frente é uma das coisas que vocês teriam que fazer, por exemplo, dentro do jogo da velha. Nesse caso aqui, eu estou falando no enunciado. Leia nove caracteres do tipo X e bolinha, representando as informações que foram jogadas em um tabuleiro de jogo da velha, e informe se o jogador DX ganhou o jogo pelas linhas. O que significa ganhar o jogo pelas linhas? Quer dizer que ele ganhou de assim, eu não vou, no exercício, eu não estou falando para você verificar se ele ganhou na coluna ou se ele ganhou nas diagonais. Eu quero que você verifique se o jogador X, especificamente, ganhou pelas linhas. Então é bem específico o exercício, só para vocês entenderem mais ou menos a ideia de raciocínio do jogo da velha. Exemplo, o cara ditou X, 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 bola, bola, X, X, bola, bola. O que isso representa? Representa as linhas do jogo da velha, como se fosse isso aqui, X, 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 aí eu tenho bola, bola, X, então bola, bola, X, e depois eu tenho X, bola, bola, então X, bola, bola. É como se fosse isso, certo? Então só para essa forma aí do exercício é mais para descomplicar ele, para a gente conseguir entender ele de uma forma menos complicada. Então o usuário entraria com isso aqui e a sua saída diria nesse caso aqui, o jogador X ganhou pela linha 1. Então quer dizer que a linha 1 aqui só tem X, então o jogador X ganhou pela linha 1. A segunda entrada exemplo, X, 0, X, 0, X, X, 0, X, 0, X, 0, X, 0, X, 0. Veja que o jogador X não ganhou. Então é isso que eu quero que esse exercício aqui, que esse programa retorne. O jogador X não ganhou, porque em nenhuma linha eu tenho só X. Viu só? Como que eu faria esse exercício? Esse exercício pode parecer complexo, mas não é tão complexo assim quanto parece. Você pode verificar diretamente as linhas, Você pode verificar se tem X na posição 0, 0, 0, 1, 0, 2. Ou seja, eu posso vir aqui e falar assim. Vamos ver, tem X aqui, aqui e aqui? Ok, então o jogador X ganhou pela linha 1. Tem X aqui, aqui e aqui? Então o jogador X ganhou pela linha 2. A linha é 1, 2, 0, enfim, como você quiser chamar. Tem X aqui na linha 3, na última linha, em todas as casinhas. Então o jogador X ganhou pela linha 3. Então percebam que, como eu estou falando, é na verdade o uso de um IF. Um IF ELSE que vai conferir todas as linhas. Então eu nem precisaria usar um FOR. Se você tentar usar um FOR, você vai complicar mais ainda, porque esse tabuleiro sempre vai ter essas 9 casas. Você não precisa criar um FOR de forma genérica, que percorre o tabuleiro. Por quê? Porque o tabuleiro sempre tem 9 casas. Então você pode ir direto nas casas que você quer e fazer as operações que você quer. Então, sem mais delongas, como que seria aí a solução? É isso aqui. Primeiro eu declarei lá o nosso tabuleiro 3x3, tem 9 casas, então é 3x3, de char, então é um tabuleiro que contém caracteres. Declarei nossas variáveis lá ij, que vão ser as variáveis de controle de linha e coluna. E aí a primeira coisa que eu fiz foi pedir para o cara digitar os elementos, igual aqui. Ele vai digitar os X e bolinhas, e eu vou ir colocando esses elementos dentro do meu tabuleiro. Então eu percorro lá o meu tabuleiro e vou pedindo para ele digitar os elementos, sempre falando, digite a linha tal, coluna tal do tabuleiro. E aí naquele mesmo formato, onde eu somo 1, só para não mostrar 0 para ele como linha e coluna, leio para o meu tabuleiro. É um char, e aí vocês lembram que quando eu vou ler char eu coloco esse espacinho antes aqui para evitar problemas relacionados ao Enter. Eu comentei isso bastante lá nos nossos atendimentos. Então toda vez que eu vou ler um char, eu acabo no scan ali, eu acabo colocando esse espacinho antes ali para evitar o problema do Enter. Bom, feito isso, feito a leitura, eu faço essas verificações. Então eu tenho basicamente três possibilidades. Ou ele ganha pela linha de cima, ou do meio, ou a última linha. Então é isso que eu vou fazer. Tabuleiro 0, 0, né? Se tabuleiro na posição 0, 0 é igual a X, e na posição 0, 1 é igual a X, e na posição 0, 2 é igual a X, quer dizer o quê? 0, 0, 0, 1 e 0, 2. 0, 0, 0, 1 e 0, 2. Se tem X nessas três casinhas aqui, quer dizer que ele ganhou por aquela linha. Então eu estou verificando justamente isso. Se tiver X naquelas três casas ali, o jogador X ganhou pela primeira linha. Já mando na lata. Se não, eu verifico a segunda linha. Eu estou fazendo a verificação linha por linha. Então eu vejo a primeira linha. Se ele ganhou pela primeira, eu já... Beleza, ganhou pela primeira. Se não, eu parto para a segunda linha. Aí eu verifico. Tabuleiro na posição 1, 0 é igual a X, e 1, 1 é igual a X, e 1, 2 é igual a X. Então, 1, 0, 1, 1 e 1, 2. É essa linha aqui. Se tiver X em todos os elementos dessa linha, o que aconteceu? Ele ganhou pela segunda linha. Eu estou verificando claramente a segunda linha. Então não tem muito erro. Se não, se tem X na 2, 0, na 2, 1 e na 2, 2, então eu estou verificando a última linha aqui. 2, 0, 2, 1, 2, 2. Se tiver X em tudo aqui, quer dizer que ele ganhou pela terceira linha. E caso isso não aconteça, eu verifiquei as três linhas, não encontrei três sequências de X em nenhuma linha, eu posso imprimir o jogador X não ganhou. Porque o meu exercício fala que é para verificar se ele ganhou pelas linhas. E no exemplo eu falo isso. Eu não estou falando que o jogo da velha é só isso. Eu estou falando que nesse exercício exemplo aqui, eu pedi especificamente para fazer isso. Se você gostou, se você achou interessante, tente completar. Tente continuar o exercício e tente continuar o jogo da velha. No meu site ainda tenho anunciado a descrição do trabalho. Então, se você quiser tentar, se você achar que é muito legal, que você quer tentar, fique à vontade. Pode pegar lá a descrição do trabalho no meu site, naquele site sites.google.com.br.ifr.edu.br.rodolfo. Aqueles sites vão lá. Você pode entrar lá, que ainda vai estar lá o anunciado do trabalho, explicando mais detalhes sobre o trabalho. E você pode fazer. Não é mais um trabalho obrigatório, porque a gente não vai ter mais esse formato da disciplina. Mas se você quiser fazer e me enviar, eu vou sim olhar, eu vou tirar suas dúvidas e eu vou sim considerar que você está tentando fazer esse trabalho para compor o seu conceito. Enfim, aquela nossa história. Nós estamos trabalhando com conceito. Então, tudo que você fizer e quiser me entregar e você achar que vai representar o que você está fazendo na disciplina, tudo bem. Eu vou olhar sim. Eu vou tentar considerar sempre na medida do possível. E, querendo ou não, é um exercício legal. É um tipo de programa bacana para você fazer, para você se envolver mais com a programação, porque dá gosto de você fazer e poder jogar depois. Então, você faz, pode jogar e falar assim, olha, foi eu que fiz. Isso é um negócio legal. Beleza? Então, eram só esses exercícios que eu queria mostrar. Eu queria que vocês vissem que matrizes podem ser úteis sim. Tem casos que nem está claro no enunciado que você deve usar uma matriz. e, às vezes, se você usar, vai facilitar bastante a sua vida. Em vez de você, por exemplo, criar 40 vetores, você cria uma matriz só. Então, é bem menos complexo. E a aula de hoje era isso. Espero que vocês tenham entendido. Lembrando sempre que tem mais exercícios resolvidos lá à disposição. E é isso aí. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.